E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o A3 Sportback, vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas no YouTube e no Instagram. O tema principal do vídeo vai ser mostrando alguns detalhes internos, mas para aproveitar esse vídeo eu vou mostrar alguns detalhes externos e vou tentar responder algumas perguntas bem específicas também, certo? Bem, esse é um A3 Sportback, ano 2012, 2.0 TFSI, o famoso é a 888. Galera, muita gente me pergunta esse carro, ele é um carro hatch, mas ele tem essa carroceria Sportback e é voltada para uma carroceria mais comprida, uma carroceria mais perua, wagon. Então se vocês olharem assim a lateral, ele é um carro bem comprido, para vocês terem noção de comprimento, ele tem 4,28 metros. A título de curiosidade e uma comparação, esse daqui é um Tracker 1.0 Turbo 2020. Esse carro aqui, o A3 é maior que o Tracker. O Tracker é um SUV e tudo mais, mas esse daqui é mais comprido. Inclusive, ele está mais próximo à parede do que o Tracker e ele fica um pouquinho maior aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas ele é um pouco mais comprido ainda, certo? Outra coisa que vocês perguntaram é referente ao porta-malas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha o ledzinho aqui, super bonito. Não reparem a bagunça. Para quem pergunta, o porta-malas, ele tem um espaço muito, muito bom. Possui 370 litros. Inclusive, vou colocar aqui no cantinho, que são algumas bugigangas que eu carrego. Aqui ele tem essa luz na lateral esquerda. Como vocês podem ver, o acabamento é muito bom. É tudo forrado, não tem nada aparente. Aqui na lateral da esquerda também fica um subwoofer embutido. Você não tem acesso assim a olho nu, você tem que fazer a desmontagem dessa peça. Aqui é o apoio de braço central, que se você quiser ter acesso, ele tem como se fosse em duas camadas. Essa é a primeira e a outra que desce o apoio de braço. No mais é isso, o 370 litros é um porta-malas bem espaçoso, principalmente se você for observar a categoria e a proposta do carro. Dá para viajar numa boa, carregar bastante objetos, malas. Inclusive, para quem precisar carregar algo maior, tem como você rebater os bancos. É um banco bipartido. Você consegue rebater esse daqui e esse maior. Beleza? Aqui também, tudo forrado, acabamento. Show de bola. Ah, outra coisa que sempre me perguntam, ele não possui nenhum botão. O levantamento é manual. Você tem que apertar esse botão aqui. Você aperta, levanta e solta para fechar. Bem convencional. Outra coisa, aqui eu já falei em alguns vídeos, mas vou aproveitar para deixar esse vídeo um pouco mais completo. Esse carro utiliza um aro 17 com os pneus 245, 45, 17. Atualmente eu utilizo o Primus 3. É um pneu muito bom. É um ótimo custo-benefício da Michelin. E a altura, como vocês podem ver, é um carro que está mais baixo. Principalmente comparado ao original. Não reparem a sujeira do carro. Ele está com molas HR, as molas esportivas. O carro deu uma boa descida. Inclusive, meus dedos são bem finos e eles entram bem apertados. Então fica aí um dedo de altura, um dedo e meia. Beleza? Agora, vamos para a interna do carro. Vou iniciar aqui na traseira para mostrar alguns detalhes para vocês. Bem, vamos lá. Não sei se a iluminação vai estar muito boa, mas espero que sim. Deixa eu abrir. Aqui são as redinhas persianas. Esse carro tem um teto duplo. Esse primeiro abre aqui até o final. Eu vou mostrar daqui a pouco. E esse daqui é panorâmico. Beleza? Outra coisa que eu mostrei uma vez e esqueci. Esse carro tem essa redinha aqui. Para repelir a luz. Seja a luz do sol ou os faróis. Eu particularmente nunca utilizei esse daqui. Só levantei para mostrar algumas vezes. Fica assim. Beleza? Inclusive tem esse apoio aqui. Essa almofadinha para as viagens. Agora eu não consigo tirar daqui. Daqui a pouco eu tiro, galera. Deixa eu continuar mostrando aqui. Deixa eu ligar o LED do celular para facilitar. Bem. Eu tenho mais ou menos 1,75 e 1,76. Eu sou uma pessoa que gosta de dirigir bem próximo ao banco. Que inclusive eu vou mostrar a distância que fica lá. E com essa regulagem e na mesma altura aqui atrás. Fica essa distância entre as pernas. Como vocês podem ver. Ele é um carro relativamente espaçoso. Tendo em vista a categoria dele. Então eu já viajei inclusive com 5 pessoas dentro do carro. Dependendo do tamanho dessas pessoas você consegue ir numa boa. É claro que sempre que vai aqui no centro tem essa certa dificuldade do túnel aqui. Ele é bem elevado. Outra coisa que pergunta. Não. Esse carro não tem o difusor de ar traseiro. Uma pena. Ele tem apenas esse porta-objetos aqui. Deixa eu selecionar o LED. E esse outro. Como se fosse um cinzeiro. Deve ser um cinzeiro. Certo? Então aqui atrás é somente isso. Aqui ele não tem aquela redinha de portas revistas igual do Q3. É totalmente liso. Que o banco em couro. Como vocês podem ver. Está em um ótimo estado. Inclusive foram poucas as vezes a galera aqui atrás. Eu costumo não andar com muita gente no carro. Aqui na lateral como vocês perguntaram. O acabamento aqui é em couro. Aqui a iluminação está um pouco ruim. Mas espero que vocês estejam conseguindo ver. O acabamento aqui é em couro. E aqui é em borrachada. É muito bom por sinal. Aqui ele tem um acabamento. Uma luz em LED. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Deixa eu ligar ali. O contato só para vocês verem. Ó. A chave. Canivete. Normal. Uma chave super convencional. Nada demais. Inclusive a Audi até. Nas mais atuais. Tem esse acabamento basicão. Opa. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Esse carro no quesito detalhes é sensacional pessoal. Aqui ó. Botão também iluminado. Tem um toque ó. Aqui não dá para ver muito bem. Por conta do vidro aquário. O que mais eu posso mostrar para vocês aqui atrás. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Ó. Aqui. O apoio de braço central. Ele é relativamente grande. Não sei se está pegando muito bem aí. Ele é relativamente grande. Super bacana. Inclusive ele tem esse detalhe aqui muito show para quem vai atrás. Deixa eu segurar se eu usar aqui. Olha que legal. Ele tem esse porta copos aqui ó. Você dá um clique. E ele sai. Olha que show de bola. Ele fica com esses dois porta copos aqui ó. Para quem vai atrás. É uma mão na roda. E para fechar é a mesma coisa. Você só empurra. E aí ele retrai. E fecha a tampinha. Muito bacana né. E aqui ele também como se fosse um porta objetos. Você dá um clique. E sobe. Ele tem aqui. Se eu não me engano. Nos áudios mais antigos. Aqui você encontrava. Um kit de primeiros socorros. Mas nesse daqui não tem. Então você pode utilizar como. Um porta objetos. Cabe uma carteira. Um celular. Ainda sobra espaço. Beleza. Então aqui. Atrás. Eu acho que é isso. Bem legal. Galera. Aqui eu esqueci de mostrar. Mas esse carro tem. Um som sensacional. Inclusive eu já gravei um vídeo. Falando sobre esse assunto. Eu vou deixar aí no card. Para quem tiver interesse em assistir. Aqui ele tem esse alto falante. E aqui ele tem o Twitter. Para quem vai aqui atrás. O som também é ótimo. Aqui como vocês podem ver. A cabine é um pouco mais estendida. Ele tem esse vidro lateral. Que por sinal. É bem caro se quebrar. Agora vamos. Lá na frente. Para mostrar mais alguns detalhes. Reparem a sujeira do carro. Aqui outra coisa que muita gente pergunta. Esse carro sim. Tem os ajustes elétricos. Aqui você regula frente ou trás. Aqui você regula o encosto. E aqui o ajuste da lombar. Beleza. Agora deixa eu mostrar. Outros detalhes. Bem. Aqui são os botões. Dos vidros. Aqui a regulagem do retrovisor. Esse retrovisor é elétrico. Mas. Ele não possui o rebatimento elétrico. É um pecado para esse carro. Aqui os botões de trava e destrava. Aqui tem outro detalhe. A luz. Bem. Aqui a manopla de câmbio. É um câmbio DSG. De seis marchas. Banhada a óleo. Esse multimídia. Eu já tenho um vídeo no canal. Vou deixar aí no card. Para vocês assistirem também. O volante. Muita gente diz que esse volante. Já está adatado. E tem muita gente que também gosta. Eu particularmente gosto do desenho desse volante. Tem todos os controles. As borboletas. O painel que inclusive eu já tenho um vídeo mostrando todos os detalhes desse painel. Todas as funções do computador de bordo. Vou deixar aí no card para vocês verem. Aqui no teto. Deixa eu conectar a chave aqui para mostrar para vocês. Ó. O famoso teto Sky Window. Da Audi. Que você aperta o botão. Ele faz essa primeira regulagem. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar esse celular aqui. Ó. Na primeira regulagem. Ele fica assim ó. Só com essa parte levantada. Deixa eu abrir mais uma vez. Aí você tem a opção de deixar como você quiser agora. Ele abre até. Aqui. Olha que bacana. Ele levanta essa rede por conta do vento. Aerodinâmica. Todos esses detalhes. E corta bastante inclusive. Fica com esse desenho. Ele vem mais ou menos até aqui ó. Deixa eu abrir por dentro para vocês verem. Olha como fica o teto traseiro quando o primeiro está totalmente aberto. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui por dentro. Olha que legal. Deixa eu mostrar outra coisa. Reclamar aqui. Olha. O porta copos desse carro. Ele fica posicionado abaixo do apoio de braço. É um pecado também ó. Tem um que é do tamanho convencional e o outro super pequeno. Então quando você necessita, precisa de colocar um copo, uma garrafa, você não pode aproveitar o apoio de braço. É um ponto muito negativo. São poucos os pontos negativos que eu acho nesse carro. O principal é esse e o USB que fica localizado aqui dentro do porta-lumas. Para quem gosta de ouvir música pelo celular e conecta o cabo USB nele, é horrível. Você tem que abrir, conectar o cabo, passar ele aqui pelo cantinho e fechar ele. Mesmo assim ele vai ficar preso aqui ó. Algo que não foi 100% pensado. São os principais pontos que eu não gosto. Mas esse carro sinceramente tem mais pontos positivos do que negativo. Bem galera, outra coisa aqui ó. Porta-objetos. Esse carro tem bastante porta-objetos aqui ó. Também na lateral. O acabamento desse carro é todo emborrachado. É um toque macio. Aqui ó, acabamento em couro ó. Banco em couro. Que inclusive está em um bom estado de conservação. Eu gosto do banco mais assim sequinho. Eu não gosto daquele banco que aparenta ser mais brilhoso, mais oleoso. Mesma coisa para o volante. Eu curto esse aspecto mais sequinho aqui ó. Aqui outra coisa que perguntam bastante. É referente ao ar-condicionado. Ele é um ar-condicionado dual zone. Que você consegue fazer a regulagem ó. Duas zonas. Com essa chave seletora. Um toque para a esquerda, um toque para a direita. Ele vai fazendo a regulagem ó. E aqui você regula a intensidade da ventilação. Aí tem a opção alto, ar-condicionado, desembaçador, essas coisas. Você apertando tudo menos aqui, ele desliga. Aqui o difusor de ar é uma coisa bem legal desse difusor. Que para fechar a ventilação, basta girar para a direita. E para abrir você gira para a esquerda. E aqui você faz a regulagem. Para cima, abaixo, esquerda, direita. Aqui os alto-falantes também ó. Twitter fica posicionado aqui. Alto-falante aqui. Aqui fica o controle do farol. Aqui eu sempre deixo no alto. E aqui a regulagem de intensidade do painel. Aqui o controle de tração e estabilidade. Você aperta e segura. Ele desativa. Você aperta uma vez. E ele ativa. Aqui o botão do sensor de estacionamento. Você consegue ativar e desativar. Tem sensor dianteiro e sensor traseiro. E esse botão é o do parque assiste. Confesso para vocês que as únicas vezes que eu utilizei foi para gravar aqui para vocês. É para mostrar para alguém que curte. No dia a dia eu nunca utilizei. Eu acho muito demorado. É mais prático você fazer uma baliza aí manual. Bem galera, agora eu vou ligar aqui para vocês ouvirem o ronco. Do cold start. Deixa eu ir lá fora um pouquinho. Aproveito, mostro o sensor e finalizo o vídeo. Olha o ronquinho. Os vizinhos adoram isso daqui. Agora deixa eu mostrar aqui o sensor de estacionamento. Ele fica posicionado aqui o parque assiste. E esses outros são o sensor de estacionamento. Para o xenon. LED, o milho. Esse milho ainda está o amarelão. Não troquei as lâmpadas. Eu particularmente curto esse estilão europeu. E como eu comentei só para vocês verem. Olha a distância que está entre a parede e o do tracker. Ele está um pouco mais distante. E mesmo assim o Audi é um pouco maior. E é isso aí galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver alguma dúvida pode deixar abaixo nos comentários. Ah, e como eu comentei. Esse carro não tem rebatimento elétrico. É um pecado. Mas é aquilo. Nenhum carro vai ser 100%. Sempre vai ter algum detalhe que nós não gostamos. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito. Deixa eu entrar aqui para finalizar com vocês. Para quem não é inscrito. Se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram. Siga lá. RobaLipex em vez do i. É o número 1. Olha esse detalhe aqui também. Fica super bacana a noite. Ah, uma coisa que eu esqueci. Tem esse espelhinho aqui. E essa luz. Você abriu. Ela acende. E você fechou. Ela apaga. Olha que legal. Aqui tem os puxadores para todas as pessoas. Esse teto aqui é sensacional. E é isso aí pessoal. Para quem tiver alguma dúvida. Quiser que eu grave algo específico sobre esse carro. Pode deixar abaixo nos comentários. Beleza? Então. Só mais uma vez. Para quem não é inscrito. Se inscreva. Para quem não me segue no Instagram. Siga lá. RobaLipex em vez do i. É o número 1. Até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Fui.